Alt F10 aqui, gravei. Ah, meu Deus, quem nasceu aqui? Puta que pariu. Não, 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 meu Apache, não. Eita porra. Eita porra, roubou o meu nariz. Que porra é essa? Não, não. Caralho, que porra. Passa pra uma escola, pô, aquilo ali é legal pra levar umas armas. Não, cara. A average American experience. É, filha da puta, que... Nossa. Caralho, fechadas no trânsito, mano. Você viu isso? Caralho, meu. Ah, não, eu não aceito isso, não. A gente viu o bosta. Onde você tá arrumando? Acertei, vários estilos canhão, acertei. Nossa, quem foi? Quem foi isso? Quem fez o Fox? O cara aleatório aqui fez um Fox 4 no inimigo na minha frente. Funcionou? Funcionou. Então tá bom. Virando essa montanha reta, três polígons. Três polígons. É, porque os dobramentos modernos, eles não tem esse... não tem tanto um cume a ponta. Parece a tentada da Lara Croft, em 1997. Ódulo específico. Você tem cachorro também? Uh-uh. Atualmente, apenas dois gatos. Irmãos gêmeos, que um é preto, outro é laranja. Uma se chama Leia, outra se chama Luke, por motivos óbvios. Bom disso. Oh não, eles já se pegaram? Oh não. Não, 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 não. Oh não. Não, não. Ai, cara. É porque eles são gêmeos e... porra. Esse só negro querendo entrar no pairado e capotando. Eu vi um avião pousado numa ponte aqui, no American Truck Simulator. É tanta coisa. 4GBU 12, 3-backs, tá? E o pote. Sweep todo spawnou. Scroogs spawnou. Alguém bateu. Então 120... Tem alguém respondendo aí. É, quem spawnou lá na frente, bateu. Bateu de novo. É, peraí que vai ver. Tá num fantasma, velho. Não tá colidindo. Vamos aqui no céu. Tem um avião ali, velho. Bateu de novo. É, tá colidindo, Sean. Nossa, mano. Se ele baixasse o trigo de pouso, ele pousava. Não. Meu Deus, o 14 querendo botar o cara. Que que é isso? O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha o que é isso. Olha o que é isso. Ele não consegue lançar uma fumaça, não, Romag? O problema é que é um tanque. Se eu chegar aí em cima dele pra soltar fumaça... Já era, Romag. Olha pro céu. Meu Deus. Que horrível. O de âncora, não precisa pegar uma porra nenhuma. Não tem alguma coisa pra tomar e eu volto aqui. Ô, cacete, tem um poste levantado aqui. Tá bom. Tinha um poste levantado ali, velho. Porra, mas poste aí, caralho. Ai, cara. Mano, por que que tem uma porra de um poste? Caralho. Efeito perfeito não vai ter nenhum. Sempre vai ter alguma coisa que... Ô, porra. Ô, porra. Eita, 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 Romagnolo. É difícil fazer. É complicado, cara. Porque ele contra um monte de... Aquela máscara não vai numa grana? Pior que eu tô vendo o veículo aqui na minha frente. Que bom, isso aconteceu ali. Engraçado esses... Ninguém sabe esse amigo ou inimigo, esse veículo aqui na minha frente. Eu não sei ele. Ô, porra, ele tá atirando em mim. Eu tenho. Tô abrindo o DCS, Romagnolo. Eita, por que que você matou, Romagnolo? Oi, Braia. Com um Blue AI de M4. Ai, meu Deus. Eu matei um Blue AI de M4. Tu matou todo ele. É quem sobe mais, vamos pra cima. Ah, não. Tu sobe todo mundo. Pô, Nilton. A 10, que é na 10. Não tô te ouvindo, Braia. Não tô te ouvindo. Esquerda ou direita, Onasa? Esquerda ou direita? A gente falhou a missão? Caralho. Caralho, Nilton. Tu fuzilou o bagulho. Por que eu não tô decepcionado, né, velho? O que que o Nilton fez? Matou o soldado. Galera. Galera, arredor do tanque. Ô, Nilton. Eu tenho um joguinho da hora pra você jogar. Chama War Thunder, velho. Caralho, que merda, viado. O Nilton matando as nossas infantarias. Ô, Nasa. Tá vivo ainda. Eu vou jogar fumaça verde lá. Cara, é infantaria que tá tirando de nós. Não, não, é 0.50. Caralho, velho. Ah, não, mano. Quem fez isso? Ah, não acredito. Ah, não, mano. Acertaram. Quando você falou que ia acertar uma coluna de blindado, achei que você tava brincando. Ai, não. Caralho, meu irmão. Vai. Puta que pariu. Ah, não é possível, velho. Não, não. Não, pra caralho. Não, velho. Não é possível, velho. Galera, vocês precisam de um curso pra reconhecer veículo, meu irmão. Caralho, velho. A porra do veículo é um technical. Vocês atiraram num strike, meu irmão. Puta que pariu. Aqui é tudo caixinha de fábrica do cara. Caralho, cara. Não, vai porra. Não, vai porra, gente. Não, vai porra. Não, vai porra, velho. Falhou a missão de novo, velho. Falhou a missão de novo, velho. Caralho. E eu ouvi um piscado, eu vou atirar ali naquela parede de blindado. Poxa, se tu tá em dúvida onde é que tá o alvo, tu dá um auto acquisition aft, que ele louca no e-point 2, pô, Ayrton. Ah, que legal. As tropas vindo me embarcar. Paranhos AT? Ah, sinceramente, nem sei se eu vou aloprar esse CF-14 não, velho. Já tem uns... Deixa eu ver. Tchau, três, vamo lá. Ah, meu Deus, eu não consigo ler nada. É, não dá pra ver nada. É, eu vou ter que pousar ali dentro. Eu jogo single player, ela funciona. Ah, vamo lá, vamo tentar aqui. Não, mas single player e multiplayer não tem diferença em relação a isso. É, eu tinha que pousar mesmo dentro do... Da FARP. Da FARP e agora o pessoal que tá fora não consegue entrar. Se você decolar e pousar lá dentro. É o que eu fiz e consegui embarcar alguns, só que alguns que tinham saído não conseguem entrar. Ah! Não, se você... Não, tá uma atrapalhada isso. A simulação de infravermelho da ED tem muito que evoluir ainda, velho. Eu fui falar ontem lá, aí um desenvolvedor da ED respondeu. Ah, não, pô. Porque você desviar de mim esse infravermelho na Vera também é um negócio probabilístico. Porra, beleza, mano. Existe uma probabilidade de um dildo se formar espontaneamente no cu dele. A revolta do Trigger. Porra, velho. Caralho, galera, a gente precisa falar que até hoje o Caim acredita que... É... Panetone na Nordeste é o Wings Lompson, velho. Não, mas caralho, não é? É isso. Mantem. Mantem. Combinado. Não, pode ser. A gente falou da zoeira, mano. Só que ele... Caralho, ele acreditou, velho. Ai, meu Deus. Mantem. Mantem. Com que é o Wings? O Wings Lompson. Wings Lompson. Wings Lompson. Wings Lompson. Ok. É isso. É isso. Tem o Panetone de frutas, que é o Wings Clayson lá. Não, mas cara, eu tô te perguntando, mano, qual que é o jeito certo de falar. Todo mundo sabe que o jeito certo é realizar ou não realizar, Jonas. E o que eu falei? A gente faz pelo esporte, filho. Mas e o que eu falei? Não realizar. Mas o que que eu falei? Não sei. O que que eu disse? O que que é o jeito certo? Eu tô te perguntando. Não sei. O que que você falou? Não, mas o que que eu falei? Então, não sei. O que que você... Não, eu tô te perguntando qual que é o jeito certo. Você falou que eu falei errado. Não, mas eu... Não, eu perguntei o que que você falou. Oxana, se eu soubesse que você levantou uma série bagulha. Eu te perguntei qual que é o jeito certo. Eu que te perguntei o que que eu falei. Eu te perguntei qual que é o jeito certo. O que que eu falei? E o que eu disse. E o que que eu disse? E qual o jeito certo. E qual que é o jeito errado? Eu peraí, vou fazer com você. Qual que é o jeito certo? Eu já contei pra vocês, né, do sabonho e pó líquido. Não. Não? Não. Cara, eu trabalhei... Meu primeiro emprego foi no mercado. Mercadinho, na verdade. Lá em... Lá em Nai. Aí... Uma mulher chegou pro cara... Pro repositor que tava lá e perguntou. Pô, sabe me dizer onde que tem o sabonho em pó líquido? Aí ele... Ah, tá aqui e tal. Levantou, procurou lá na prateleira. Aí ele... Olha, eu acho que acabou. Tipo, ele realmente achava que era o sabonho líquido, né, normal. Ele... Ah, eu acho que acabou e tal. Vou pedir pra ver se tem mais. Aí ele chegou em mim. Ô, Herbert, você... Sabe onde que tá o sabonho em pó líquido? Aí eu... Como é? Não, você tava recebendo lá a mercadoria. Chegou algum sabonho em pó líquido? Aí eu... Repete. Sabonho em pó líquido? Aí eu... Repete. Aí ele... Que que foi, cara? Aí eu... Repete, vai. Fala devagar o que você tá falando aí. Sabonho em pó líquido. Ah, caralho. Consegue literalmente ter um WhatsApp dentro do DCS. Um WhatsApp dentro do DCS. Eu quero ver o Supremo Tribunal Federal interceptar essas mensagens agora. Agora. Outro teste que eu queria validar. Estaremos migrando o nosso grupo pra dentro do DCS. Que nem os terroristas usavam o clube Penguin pra organizar ataque terrorista. Eu quero fazer uma missãozinha dessas do Apache... Single Player. Aí... 5 no Pixis, deve ter K no Derby. Minha da puta. Que que foi? Uhul! O Argy mandou uma mensagem. Bubz. 5 no Pixis, deve ter K no Derby. Vai, rota de colisão cuidado. Eita porra. Eita, ele 4 capotou. Que legal. Na hora que eu fiz o Pit Pack Turn, ele capotou. Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração a todos os membros assinantes do canal. Que tornam possível que eu continue trazendo esse conteúdo para todos vocês. Em especial aos membros diretores de voo e ala. Fluffy, Otávio Cavaleiro, Beatriz, Pixie, Felipe Fibra, Aeronóia, Lix TV, Voodoo, Red Camarada, Bruno Santos, Sr. Zeben, Dan Redfield, Alex Nascimento, Rafael DSR, Matheus Proc, Daniel Borges, Chicão Moraes, Francisco Mendes, Machete, Vito Arbex, Kevin Cardoso, Marcos, Denis Oliveira, Dr. Gustavo Borges Aveli, Skrulux, Laís, Ed William Jr., Overgy, Caio Henrique, Rafael Supertrump e Combo Match. Mais uma vez, obrigado a todos e vamos voar. Obrigado.